Segunda-feira, dia 15 de maio, foi realizada a 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, houve o uso da tribuna livre por parte de um morador do município. Também houve a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira, Delaine Cristina, Divino Rosa, Carlos Eduardo Girardello, João Batista de Araújo e Wilson Pereira. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.